Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Indro Sanches e este é o canal Comportamento Primatológico. Quem nunca assistiu um bom filme de terror para poder tomar aquele baita susto? Ou até mesmo aconteceu algo e vocês levaram a mão no peito e falaram Meu Deus, que susto! E agora? E hoje então no canal nós vamos falar um pouco sobre o medo. Então, o que é o medo e por que sentimos medo? Então esse é o tema do canal de hoje. Mas você não vai querer perder nenhum assunto do canal, não é? Então utilize este botão aqui para poder se inscrever no canal e não perder mais nenhum assunto. E pelo amor de dar, vem! Não se esqueçam de ativar o sininho aqui em cima, pois isso é muito importante para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. O medo é uma das cinco emoções básicas e ele é valioso à nossa resposta ao perigo. A definição de medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Por exemplo, sentir-se ameaçado. A segunda definição seria o temor por algo, ansiedade racional ou fundamentada, receio que algo possa acontecer. Como, por exemplo, tomar vacina é algo que para alguns causa uma grande ansiedade que transforma isso em medo. Mas o medo pode ser diferente para cada tipo de pessoa. Aquilo que assusta uma pessoa pode não assustar outras. Tem pessoas que têm medo de espaços abertos. Algumas pessoas têm medo de pegar o trem para o trabalho. E fora as muitas fobias que existem. Por exemplo, ratos, urbaratas, aranhas e outras tantas fobias que ficaríamos horas falando delas aqui. O que seria muito legal. Qualquer que seja a forma do medo, não é o evento em si ou a situação que esteja. O verdadeiro problema é a maneira pela qual nós o sentimos. Uma pessoa que está prestes a fazer um salto de paraquedas, mesmo sendo algo arriscado, não é o fato de ela se inclinar para a frente ou se jogar do avião que vai causar o medo nessa pessoa. E sim o que causa o medo é pensar o que vai acontecer. Então esse seria o primeiro passo na compreensão do medo. O que ocasiona o medo não é o evento em si, e sim o que pode acontecer durante o evento. Então se a pessoa coloca isso na cabeça de alguma forma, ela vai ficar muito ansiosa e vai transformar isso num medo muito grande. Mas vocês pararam para pensar como o medo reage em nosso corpo? Antes de sentir o medo propriamente dito, a pessoa experimenta a ansiedade que é uma antecipação do estado de alerta. O interessante é que o medo é uma das emoções mais primitivas que a nossa espécie sente. Essa sensação de medo é processada no cérebro no sistema límbico, especialmente pela região chamada de tálamo. O cérebro entende que algo ruim vai acontecer liberando a adrenalina no organismo para que ele fique atento, para poder fugir do perigo real ou imaginado. Nesse momento a tensão e a velocidade aumentam diante dessa sensação, assim como as batidas do coração, e a pressão sanguínea também aumentam. Com a pressão elevada, os açúcares inundam o sangue e aumentam as secreções da grândula suprarenal, e também a parte anterior da hipófise. Segundo o site da History, é bom conhecer a explicação científica para esta emoção tão comum em nossas vidas. Então a History apresenta 5 dados científicos sobre o medo que todo mundo precisa entender. 1. Quando experimentamos o medo Novos estudos neurocientíficos sugerem que o processo de sentir medo é decidido em uma democracia neural. Alguns neurônios muito sensíveis localizados na amígdala enviam um sinal de alarme, e o restante dos neurotransmissores decidem por maioria se o escutam ou não. 2. Por que o medo paralisa? A imobilidade defensiva é um mecanismo presente em quase todas as espécies de mamíferos. Diante de uma ameaça impotencial, os músculos endurecem e a frequência respiratória diminui. 3. O medo é aprendido Um experimento controverso realizado com crianças na década de 1950, provou que a exposição às circunstâncias traumáticas ensina o cérebro a temer estímulos que anteriormente não eram detectados como ameaçadores. 4. É possível transformar o medo em alegria? Em 2014, neurocientistas conseguiram converter em ratos a sensação de medo em prazer, estimulando determinadas zonas cerebrais enquanto os roedores eram expostos a uma ameaça. 5. Por que algumas pessoas gostam de sentir medo? Em situações em que sabemos que estamos seguros, é possível apreciar o medo. Os filmes de terror, por exemplo, provocam uma excitação fisiológica que aumentam as sensações de prazer. Bom pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo. E conte um pouco para nós como que é sentir medo, que tipo de medos que vocês têm. Deixem aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa mais para frente. Então, muito obrigado primatas e até já!